Programa é show com Cuiabano Lima, oferecimento Savenhago, tudo para a família e para o seu lar. Com o Savenhago você pode contar. Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Troncos Triângulo Que alegria, que alegria, que alegria, bom dia, bom dia ao senhor, a senhora, ao jovem, a você que acompanha o nosso programa, ao amante da música sertaneja e da moda caipira. Começa o é show com Cuiabano Lima, hoje recebendo grandes atrações mais uma vez, nessa manhã de domingo, direto da morada do Capial, aqui em Franca, São Paulo, desde já agradecendo a banda Capial, Fabinho na percuteria, Thiago Miller no violão. E hoje recebendo com muito carinho, o Yusin Sanfoneiro, o Yusin, velho de guerra. O Lohan teve um desconto, como é que é? Um dilurimento ali, ele comeu muito pão com linguiça hoje? Isso aí ele chama... Aqui no Capial, é que ele não almoça, ele já almoça e janta. Pensa no medo que ele está de dar lockdown de novo e ele não conseguir ir no mercado. Vocês não estão entendendo aqui em Franca. Aí ele teve que sair mais cedo, mas a gente está recebendo com muito carinho esse grande artista, esse grande músico também, que é o Yusin Sanfoneiro, que já foi sanfoneiro de grandes artistas desse país. Então, para nós, é um honra receber você também, junto com a banda Capial hoje. E dizendo que é um programa mais que especial, que eu estou tendo o privilégio, o carinho de receber, essa dupla, que um deles já tem um carinho, uma amizade de um bom tempo, Zé Roberto e Robertinho! Aê! Opa! Tá bom, Zé? O prazer, Cuiabá. O prazer é o meu, o meu, o prazer é quase sexual, deixa eu te ver. Robertinho... Um grande alegria estar aqui no seu programa. Obrigado, vocês terem ouvido. Vocês estão acompanhando, estão acompanhando também do... Alceni. Alceni? Alceni. Alceni está aqui no violão com vocês. Robertinho, então, uma saudade de você, Robertinho. Eu também. Você sabe que o Robertinho é muito querido, a gente... Obrigado. Nós dois temos o privilégio de ser amigos pessoais do Marrone, né, Robertinho? Pois é, rapaz, que bom, né? Marrone Coronel, nosso grande amigo. O Marrone é meu conterrâneo lá de Buriti Alegre. Lá do Buriti. Pois é, já estive fazendo o futebol do Marrone lá em Buriti Alegre, você sabe disso. Já estava junto lá, né? É, não foi jogar bola, exatamente. E através daquele... Daquele... Futebol. Futebol lá que eu fiquei conhecendo meu irmão, meu parceiro, meu companheiro. Então, o Zé estava lá também no dia, não estava não, Zé? Não, não estava. Não estava. Mas você se lembra lá do hotel, lá do... Gilberto. Do Gilberto? Lembro. Foi lá que ele falou... Ô, Robertinho, tem um cara muito bonito lá em Minas, os patos de Minas. Aí misturou os meninos dos goianos do Buriti. Pensa um carinho que esse Robertinho Marrone tem por Buriti Alegre. Nossa Senhora. Vai gostar daquela cidade, daquele tanto. Mas pensa numa cidadezinha boa, hein? Boa, rapaz. Boa, Robertinho. E o povo muito mais, né? E é engraçado que as duas vezes que eu estive com o Robertinho, nós voamos de helicóptero, né, Robertinho? Pois é. Nós já voamos junto. Ainda bem que não era o Marrone que estava pilotando, né? Não. Mas ele estava com nós. Nossa, sabe o que é que eu falei com... Você sabe o que é que eu falei para o Humberto? Porque o helicóptero tem dois manches, né? É. Não, é aquelas... É manche mesmo. Sei lá, os caras... É manche. Eu falei, Humberto, tire isso daí, não deixe o Marrone pegar no... Não manche. Não deixe ele pegar no manche. Não. Robertinho, eu quero dizer que é o seguinte, meu irmão. Eu sei que você vem de formações e formações, né? Que tem uma história. O que falar, né? Da história de Léo Canhoto e Robertinho. E agora nessa nova formação com o Zé Roberto. Zé Roberto e Robertinho. Dizer que o Robertinho é um guerreiro. É uma estrela da música sertaneja. Obrigado. Genial, uma humildade, um talento, grande compositor, músico, intérprete, um ícone da música sertaneja. Começou tudo lá. Léo Canhoto e Robertinho foi a primeira dupla a ganhar um disco de ouro. E o principal diferencial sempre foi modernizar a música sertaneja de uma maneira respeitosa. Sempre levando e não saindo do estilo. Levando o ritmo com bateria, guitarra. Inovando sempre. Já fez filme, criaram personagem como Rock Bravo, Chumbo Quente, entre muitos outros. E agora com a nova formação, trazendo as modas de sucesso e essas canções com CD e DVD. É muita história, né? Desde o Léo Canhoto e você agora com o Zé. Vocês estão nessa nova ativação. Muito bacana a história de Robertinho na história da música sertaneja. Muito importante. Obrigado, Cuiabano. Obrigado. E muito feliz por estar na música sertaneja e ter contribuído para a música crescer. E, em abril de 1969, saiu a primeira música de Léo Canhoto e Robertinho, o Apartamento 37. E Deus me deu essa alegria de receber um disco de ouro. A primeira dupla sertaneja a receber um disco de ouro na música sertaneja, com o Apartamento 37. Então, hoje nós temos com muito carinho o Zé Roberto e o Robertinho. Vai ter muita moda, principalmente, muito bate-papo bacana. E hoje recebendo também pela primeira vez o João Reis e o Renan. Sejam bem-vindos. Bom dia. Muito obrigado, Cuiabano Lima, você, a toda a produção. Agradecemos também aí o nosso empresário excelente. Também toda a equipe aqui da Morada do Campeão que nos recebeu de braços abertos. Para nós, é um prazer, é um sonho realizado estar aqui no seu programa. Obrigado, João. Renan, vocês são de onde? Então, nós somos da cidade de Bambuí, lá em Minas Gerais. Bambuí, Minas. Já fiz um rodeio lá com o Edidano e Barbosa, a turma lá. Ele que gosta das véias cheirosas, Edidano e Barbosa. Grande amigo da gente. Gente boa. Das moças bonitas e das véias cheirosas. Das moças bonitas e das... Você lembra o Edidano e Barbosa um pouquinho? Demais, demais. Né? Sou muito amigo da Vilma, da mulher dele. Sim, sim. Então, a gente tem um grande respeito pelos filhos, pelo Edidano, né? Que também faz muitos rodeios, né? Bambuí, terra boa. Pensa num frio que eu passei lá. Vamos cantar muita moda boa hoje, apresentar a vocês. Espero que vocês gostem do programa que começa agora. Começando com eles, Zé Roberto e Robertinho, aqui no É Show. Oi, menina cheirosa, cor me enxugo, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva, salvar a mim. Coisinha da minha vida, minha cachaça preferida, não posso te esquecer. Você vive dentro de mim, me torturando pra ver meu fim, deixe-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração e vou machucar pra ver quanto é bom. Você vai chorar, você vai sofrer, vou deixar você sem dormir, você vai penar, se é poder sorrir, não vai conseguir me esquecer. Oi, menina cheirosa, cor me enxugo, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Oi, menina cheirosa, cor me enxugo, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Você é Roberto e Robertinho aqui no E-Show, estão gostando, o programa está só começando. Então vamos para cima na pegada da adrenalina, curtindo nessa manhã de domingo o E-Show com Cuiabano Lima. E recebendo também esses amigos João Reis e Renan. Quero agradecer João Reis e Renan. Parceiros, a dupla nasceu lá em Bambuí, Minas Gerais, como eles já disseram. São Primos, trabalhava junto na lavoura, na roça de café, lá na região de Bambuí, uma cidade que eu amo, que eu admiro, um beijo para Bambuí, onde sempre trabalhava e trabalhava cantando, cantando com alegria, trabalhando, alegrando. Todos lá na lavoura de café, vocês tinham esse negócio? É isso aí, Puiabano, isso mesmo. Antes de trabalhar, vocês cantavam? A gente gostava muito de trabalhar e cantar ao mesmo tempo. E cantar, e vocês trabalhavam cantando na roça? A gente apanhava café e, naquele tempo, o João Reis de um lado e eu de outro, ia apanhando e cantando. E o pessoal gostava, rapaz. O pessoal gostava, não é, João Reis? Com certeza. Então, aí a gente pegou o gosto e o pessoal adorava e incentivou a gente, forma uma dupla que dá certo. O Renan falou assim, vocês saem dessa roça aqui, vocês vão dar um jeito de cantar, porque vocês não estão rendendo. O dono da fazenda falou assim, estou achando que vou formar uma dupla com vocês aí. Não é assim? Não é, João? Com certeza. Não é assim? Opa. E trabalhava com o cabo da enxada bem comprido para ficar longe do serviço. E é isso, tiveram inspiração entre as duplas dos conterrâneos Delmir e Delmon e hoje, com mais de 35 anos de carreira, impunham a bandeira da verdadeira música sertaneja. É João Reis e Renan, com muito carinho, com muito respeito aqui, não é, show? Vamos de moda? Vamos de moda. Isso aí. E já que nós tivemos aí Delmir e Delmon como nossa inspiração, que são nossos conterrantes, nossos amigos, assim como também o Zé Roberto, o Robertinho, a gente gosta da música sertaneja de verdade. E vamos fazer uma do Delmir e Delmon. Com o maior prazer. Vamos lá. Vamos lá. Moçada, vamos atravessar a fronteira. Para meu sincero amor, a quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho Essa modesta canção, eu vou lhe dizer cantando Entre acordes de meu violão E estou muito feliz Por ganhar seu coração Este meu cantar e murmur É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Sigo você Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Para nossos corações Para nossos corações Frente a frente palpitar Este seu rostinho lindo Como louco eu vou beijar Em seus braços meu beijinho Quero dormir e sonhar Este meu cantar e murmur É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Seu rosto é meu espelho 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 Em todo o interior do estado de São Paulo E Franca, muito feliz com a inauguração Da 50ª loja do Savenhago Do Savenhago recentemente Seu rosto é atrapalhado Estamos juntos Não é não? Qual que você pensa que pode ser uma canção agora Que ou que você gosta de cantar Que eu sei que você tem teu repertório vasto Ou aquela que toca seu coração assim Que não é tua Que você pode trazer aí do teu sentimento aí Zé Roberto e Robertinho Uma moda nova, rapaz, muito bonita Está começando a despontar com o Zé Roberto e Robertinho Essa composição é do nosso querido Humberto Do Humberto Ronaldo Meu amigo, sou padrinho de casamento do Humberto O cara é Dele da Tauane São dois, né? O Humberto e o Marcinho Marcinho, para quem não sabe É sobrinho do Pinóquio Maestro Pinóquio Ah sim, meu amigo também, o Pinóquio Conheço ele demais E essa moda, ela é meio dilurida Então manda ela no pico Dona do bar Vamos lá Bora Deu saudade de você A como eu queria te ver Não atende Nem responde Tá online, mas não sei aonde Eu vivo na pinga Só pensando nela Tá sobrando arroz e feijão na panela O dono do bar O dono do bar Me faz este favor Manda um áudio pra ela O dono do bar Pede pra ela me ligar O dono do bar Pede pra ela me ligar Ao dono do bar Pede pra ela me ligar O dono do bar Pede pra ela me ligar Deu saudade de você A como eu queria te ver Não atende Não atende Nem responde Tá online, mas não sei aonde Eu vivo na pinga Só pensando nela Tá sobrando arroz e feijão na panela O dono do bar Me faz este favor Manda um áudio pra ela O dono do bar Pede pra ela me ligar O dono do bar O dono do bar Pede pra ela me ligar O dono do bar O dono do bar Pede pra ela me ligar O dono do bar O dono do bar Pede pra ela me ligar Essa aí é mais dolorida Essa aí é pior que arrastar o joelho no asfalto Você viu, meu? Você tá doido Não, e é o seguinte O cara tem que ter com muita intimidade com o dono do bar Tem, tem Pra pedir pra ligar, né? O dono do bar toma ela Exatamente Aí, ó Tá vendo o meu Robertinho? É rápido Ó, Robertinho, ó Nós estamos agora, agora, agora você matou a charada O dono do bar pede pra ela me ligar Falou, ó Meu bem, é o seguinte O cara tá aqui sofrendo É um fraco Entendeu? Deixa eu zelar você Você vai beber, comer de graça e tal Não liga pra ele, não Liga pra mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele É emenda É emenda outra moda Gente, a gente vai pro comercial E volta já aqui no É Show O Savenhago cuida de tudo aqui pra não faltar nada aí na sua casa Todos os dias, centenas de produtos em oferta Compre pelo nosso app ou pelo site É fácil e prático Tudo pra família e pro meu lar O Savenhago eu vou encontrar O Savenhago você pode contar A Kombi Trans integra o Brasil de norte a sul Combinando o transporte fluvial e rodoviário Através de uma logística eficiente e moderna Composta por armazéns flutuantes e equipamentos rodoviários Com sedes em Manaus, Belém, Orlândia e São Paulo A Kombi Trans integra os quatro cantos do Brasil Em um curto intervalo de tempo No sistema Door to Door Transportando toda a carga de seus clientes Com segurança e rapidez Conta também com armazéns cobertos em Belém e Manaus Com 9 mil metros quadrados Essa é a Kombi Trans Integrando o Brasil com sustentabilidade Quebrou, molhou, bateria viciada Para qualquer reparo Faça na iTech especializada Apple de toda a região Consertamos seu iPhone em uma hora Além de contar com uma loja completa de equipamentos e acessórios para seu celular Faça seu melhor negócio na iTech Venha com seu usado e saia com um iPhone zerinho Em Ribeirão Preto na rua São José 798 E agora a nova loja em Brodowski na rua General Carneiro 731 Tudo isso com toda a garantia de uma especializada Apple A iTech A certeza de bons negócios A Troncos Triângulo A Troncos Triângulo Fábrica Mineira de Equipamentos Agropecuários Oferece linha completa para você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos De contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista O Save em Água cuida de tudo aqui Para não faltar nada aí na sua casa Todos os dias Centenas de produtos em oferta Compre pelo nosso app Ou pelo site É fácil e prático Tudo pra família e pro meu lar No Save em Água eu vou encontrar O Save em Água você pode contar Simbora então nesse show Que é o E-Show aqui com Cuiabano Lima Gente, obrigado pela audiência Estão curtindo o programa? Compartilhe Visite as nossas redes sociais Compartilhe Tem o Facebook Também tem o nosso Instagram E o canal no YouTube Beleza? É muito modão aqui na sua televisão Obrigado A TV Band, Clube, Ribeirão Preto A toda a família Pizani O nosso respeito O nosso carinho O João Reis e Renan Opa! Como é que você é esse cara? O Zé Leite falou Vamos lá no programa O rapaz falou Olha só Vamos lá comigo Lá em Franca Que lá tem um programa Show de bola Eu falei Que programa que é esse? É um programa do Cuiabano Lima Vamos embora É um programa do Marmota Lá de Barretos Vamos de moda então? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Você escolhia café? Também É? Então a cidade ali em Minas Que eu ia fazer rodê Chamava Jacuí Vocês devem ter ouvido falar De Jacuí Aí eu cheguei lá Um dia no rodê E falei Mas por que o nome De Jacuí? Ele falou Não, porque o povo Chegava assim de tarde Falou Jacuí o café E o povo falava Jacuí, Jacuí Aí ele ficou É verdade Jacuí É verdade A menina Jacuí Jacuí Vamos de moda então Para os meninos Vamos embora De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Verão, madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arreio, burrão Gordão, estradão Saio a galopar E vou escutando O gado, ferrando Sabe a cantando No cheque de bar Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos ia Passear de caloma Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Aquela bestança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contagiado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Darei de partida Pra dela querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambupeando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A ralpa molhada Deixo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Não quero morrer Ê saudade da minha terra Opa, é demais Vocês estão morando Lá em Bambuí ainda É, então o João Reis Estão morando em Uberaba O João King João King João King Está lá em Uberaba Agora Estão em Uberaba João King Trouxe a esposa Trouxe Pra filmar pra gente Só anda bem acompanhado Com certeza E sertaneja também Gosta de modão Toca viola também Muito ajeitado Você está em Uberaba Agora ou você continua Lá no Bambuí? Eu continuo em Bambuí Gode mais daquela região Livre demais Ali em São Gotardo Eu quero convidar você Eu trouxe aqui Um abraço do Delmiro Um abraço do Delmon Pra você Que honra Deixar aqui o convite Pra que você possa Em uma próxima oportunidade Estar visitando a gente novamente Não, mas Bambuí é bom demais Quando eu narrei o rodeio lá Eu fiz uns rodeios na região Eu fiz um ou dois dias Em Bambuí ali Aquela arena de rodeio Aquela área que o bancalota Tarta até a tampa E o povo bom passado Pensa num povo bom É o pior da cidade Depois fui lá Comer uma jantinha lá Comer uma jantinha lá Com um feijão tropeirinho Um ovo Isso Pensa um tem Você gosta de ovo? Eu? Molha ou duro? Você gosta? Robertinho Ovo Não, o ovo O Robertinho Tá igual o Marrone Leva só na brincadeira Agradecendo o nosso parceiro lá O Marcelo Camargo Da Kombi Trans Responsável pelo escoamento De grande parte dos produtos Da Zona Franca de Manaus Também oferecendo a logística reversa Trazendo cargas de várias regiões Do Brasil Com destino região norte Desde matérias-primas de consumo E produtos do agronegócio Logística completa Desde a coleta, transporte Rodoviária e fluvial Armazenagem e entrega Pensou em Amazônia Pensou em Kombi Trans Integrando o Brasil com sustentabilidade Ó, a gente vai rodar rapidinho Um trecho aí do filme Do Bang Bang Do Chumbo Quente Do Chumbo Quente O Chumbo Quente É mexer com a mulher da gente No apartamento 37 No quinto andar Roda aí É Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu ratinho Na areia molhada Avistei uma carta Escrita e jogada Na areia que ela me deixou O Solimões, eu acho que ele não veio não Veio não? Tá aí? Tá aí? É que ele tem medo da pandemia Ele tá escondido Olha lá Olha lá Olha lá Vem cá 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 Ô, Solimões Ô Você Sabe que eu fico feliz? Eu tenho certeza Que você além de ver nós aqui Hoje nós vai pagar o seu tronco O tronco triângulo E outra coisa, cara Vamos cantar uma moda aqui Você vai cantar com a gente Tem um microfone aí pro Solimões Organizar um microfone aqui pro Solimões Ê, companheiro Solimões esteve aqui no programa, Robertinho Ele esteve aqui no programa Nós estamos tudo gravando aqui, viu? Ele esteve aqui no programa com a Carol Com a filha dele Hein? Esteve aqui com a filha Ele tá vacinado Vacinei hoje É Agora É, vacinou hoje Vacinei hoje Coisa boa, né? Ah, agora eu tô Você tá mais cheiroso que penteadeira de puta Rapaz, olha Você tá parecendo um caminhão de piqui na descida Eu nasci no meio das flores E duro que o Dico não vai morrer Não vai ficar em torno delas também, né? O povo fala isso, né? Deus e livre Deus e livre Mas tá cheiroso, tá jeitoso Pra quem não sabe é o seguinte, gente, ó Foga aqui Pra quem não sabe, o Solimões é frequentador assíduo aqui da morada do Capial Ele vem aqui quase todo dia comer um pão com linguiça, comer uma comidinha caipira ou não é? É uma galinhada e ver o pessoal tomar umas, né? Porque se eu beber o mundo fica pequeno pra mim É o seguinte, ó Tua visita como sempre Porque você é de casa Mas vai sentar na minha cadeira aqui, ó Nessa cadeira Eu vou ficar aqui em pé do seu lado, ó E pegar o microfone aí pra cantar uma moda com a gente Fica aqui no meio, fica aqui no meio Se você quer cantar uma moda aqui, vocês podem ficar aí Você quer sentar no banco? Então tá bom, senta no banco Senta no banco Vou contar uma historinha que eu tive com o Solimões A gente tava gravando um programa do Raul Gil Né? Um programa do Raul Gil Aí eu fui lá visitar o Rio Negro e o Solimões, né? Aí cheguei lá Ele quis tirar um barato comigo Aí eu falei pra ele assim, ó Falei, rapaz A minha menina tem a sua altura Aí ele falou Quantos anos? Eu falei, dois É verdade É verdade Nem andava ainda, né, coitado Você tem estrada, você tem muita história Mas sua cabeça tá Sua mente tá boa, hein? Não tá boa, rapaz Agora ele fez Agora eu me recordei É verdade Vai cantar essa conosco Ah, vocês escolhem, ó Agora que não é show, eu vou ficar meio calado Todo mundo cantando junto É porque eu queria dizer o seguinte, ó É uma honra muito grande Porque a primeira dupla que eu prestei atenção quando eu era pequeno É, quando eu era Léo Canão do Robertinho Desde o apartamento 37 Até os últimos aí Nós sempre cantou Às 12 É, né? Do LP De quando era long play Long play, é o bolachão Desde o comecinho Meu tio ensinava nós cantar as músicas de vocês Cara, e eu sou seu fã Muito obrigado Eu também Cantando como pessoa E você é fantástico Olha, eu tô Eu tô Preciso apertar um pouquinho Eu choro Vamos lá, Wissi Vamos lá Simbora Solimões Faz a segunda aí, menino Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Ela foi embora Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse fico de pouco Sai zoando Onde ela mora Juro por Deus que eu vou morrer Todo mundo Todo mundo Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Toma um pingão Oi, vida amargurada Traz mais um aí pra nós, garçom Uai Ela foi embora Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse fico de pouco E saio zoando Onde ela mora Juro por Deus que eu vou morrer Olha lá Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Eu vou lá no capial tomar um pingão Tá aí o nosso parceiro Troncos Triângulo Essa semana você vai receber o seu tronco Já fiquei sabendo O tronco da Dibrete Ah, tronco Da Troncos Triângulo Hum, que maravilha Viu? Um abraço aí Já vai receber lá, né? Um abraço aí, Pedrão Troncos Triângulo, a fábrica mineira Que também fez uma gentileza com o Rio Negro e Solimões Que é troncos de contenção, né? Todo equipamento pra você, pecuarista Oferecendo a linha completa São quatro opções de tronco de contenção Modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma dianteira E também na versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse o site TroncosTriângulo.com.br E conheça mais detalhes Dos troncos americanos de contenção Em 360 graus Entre em contato E faça já seu orçamento E entrega pra todo o Brasil Troncos Triângulo O melhor equipamento pra você, pecuarista Um abraço aí Pedrão, Pedro O Pedro, Flávia, Duda, Pietra Toda a família Troncos Triângulo Também parceira De Rio Negro e Solimões Gente, a gente vai tomar uma água aqui Pra dar uma segurada na emoção Vamos comerciar o rápido E volta já aqui no É Show Segura aí O Savenhago cuida de tudo aqui Pra não faltar nada aí na sua casa Todos os dias Centenas de produtos em oferta Compre pelo nosso app Ou pelo site É fácil e prático Tudo pra família e pro meu lar O Savenhago eu vou encontrar O Savenhago você pode contar A Combitrans integra o Brasil de norte a sul Combinando o transporte fluvial e rodoviário Através de uma logística eficiente e moderna Composta por armazéns flutuantes e equipamentos rodoviários Com sedes em Manaus Com sedes em Manaus, Belém, Orlândia e São Paulo A Combitrans integra os quatro cantos do Brasil em um curto intervalo de tempo No sistema Door to Door Transportando toda a carga de seus clientes com segurança e rapidez Conta também com armazéns cobertos em Belém e Manaus Com 9 mil metros quadrados Essa é a Combitrans Integrando o Brasil com sustentabilidade Quebrou, molhou, bateria viciada? Para qualquer reparo faça na iTech especializada Apple de toda a região Consertamos seu iPhone em uma hora Além de contar com uma loja completa de equipamentos E acessórios para seu celular Faça seu melhor negócio na iTech Venha com seu usado e saia com um iPhone zerinho Em Ribeirão Preto, na rua São José 798 E agora a nova loja em Brodowski, na rua General Carneiro 731 Tudo isso com toda a garantia de uma especializada Apple iTech, a certeza de bons negócios A Troncos Triângulo Fábrica Mineira de Equipamentos Agropecuários Oferece linha completa para você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista O Save em Agro cuida de tudo aqui Para não faltar nada aí na sua casa Todos os dias Centenas de produtos em oferta Compre pelo nosso app Ou pelo site É fácil e prático Tudo pra família e pro meu lar O Save em Agro eu vou encontrar O Save em Agro você pode contar Estamos de volta aqui no E-Show Recebendo a presença ilustre hoje Dos meus queridos Zé Roberto e Robertinho Meu amigo, meu irmão Robertinho De longa data Estou tendo o privilégio de conhecer Seu novo parceiro Zé Roberto Grande amigo, grande artista Recebendo essa visita Do nosso sócio aqui do programa já O Solimões Esse grande artista nacional Uma figura incrível Que o Brasil ama, respeita, adora Se diverte, reverente Na essência, na qualidade No jeitão de ser Na simplicidade Na humildade No talento É Rio Negro e Solimões Fica aqui meu carinho Em nome do Solimões Que está aqui com a gente Obrigado pela visita E também aqui do meu lado direito O João Reis e Renan Esses mineiros apaixonados E tamo junto e misturado Vão de moda Simbora sim Se você não quer Simbora 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 E simbora 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 Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Na pautinha dos seus braços Queria sentir seus carinhos E aliviar a dor do que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço O partiu e me deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existia Tal de felicidade Depois que você partir Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um tentado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja planta e me esclarece É moda boa É moda boa, hein Arrasou Rapaz Saudade quando eu era pequeno É, saudade É Agora nós já estamos meio assim Saudade quando nós ganhávamos um dinheirinho É verdade Rapaz Rapaz Mas não demora Mas está Mais estrada de novo Até o senhor já vacinou Eles já estão vacinando crianças É Ele não dói de jeito nenhum Vamos lá então de moda Vamos lá de moda Zé Roberto, Robertinho Solimões Solimões é o seguinte Você quer igual um soldado Quando ele está de folga Na frente do quartel Quando ele aparece É bala nele Ele entra pro serviço Vai, vai Eu quero aproveitar E mandar um abraço Pra todos os pais desse país Né E Dizer aos filhos Né Que Ao levantar e ver o seu pai Não precisa falar nada Só dar um beijo no rosto dele E fale isso aqui ó Eu te amo meu pai Só isso Maravilha Maravilha Meu velho pai né Viu assim Vamos lá Bora então Meu velho pai Preste atenção No que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxuve as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho Me conta meu papaizinho O que me causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado De seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando me vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao puxar meu coração Ao puxar meu coração Meu pobre pai Você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tenha medo Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança era me ver homem formado Eu fiquei grande Eu fiquei grande Estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre a seu lado Meu pobre pai Seus passos longos se lhe escaram Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saibas que não vou deixar Vou ser sozinho Abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz E sou seus braços Sou seu filho idolatrado E agora eu quero convidar vocês para conhecerem A ITEC especializada Apple de toda a região Se o seu celular quebrou, estragou a bateria Se ela está viciada, a ITEC conserta seu iPhone em apenas uma hora Além de contar com uma loja completa de equipamentos e acessórios Para o seu celular Faça seu melhor negócio na ITEC Venha com seu celular usado e sai com iPhone novo Em Ribeirão Preto na rua São José 798 E agora nova loja em Brodowski na rua General Carneiro 733 Tudo isso com toda a garantia de uma especializada Apple A ITEC Um abraço aí Gustavo a toda a equipe A ITEC é a certeza de bons negócios Então aqui no Air Show com Cuiabano Lima Que alegria A gente conta muito papo Mata saudade Conta história Conta caos Mostra para você curiosidades que vocês ainda não sabiam Então vale a pena a gente contar De Zé Roberto, Robertinho, João Reis, o Renan e o Solimões Antes, porém, a gente tem que agradecer o anfitrião da casa Vem cá, Lucão Chega para cá, meu irmão O Lucão meteu um paletó xadrez que eu vou falar um negócio para vocês Lucão, morada do Capial, né? O berço, o cerne, né? O lugar, a casa do sertanejo no Brasil do Caipira Obrigado mais uma vez por estar recebendo a gente Hoje aqui com nossos queridos João Reis e Renan O Zé Roberto, o Robertinho E a esse cidadão, né? Que é uma figura ilustre, né? De franca para o mundo Que é o Solimões, que é cliente assíduo, né? A morada está aí, né? Esperando aí o traquejado Está tudo delivery Mas espero que em breve a gente possa sentar lá Para tomar um goró E comer aquele pão com linguiça Aquele porco lá paraguaia Que é de domingo tem e não parou nada Está tudo no delivery Hoje tem o porco Está tudo no delivery Tudo no delivery por enquanto Pode vir cá buscar Tem o porco a paraguaia daqui um pouco Mas eu acredito que em um tempo bem próximo Estaremos de portas abertas para receber todo mundo E eu queria aproveitar a Cuiabana E mandar um beijão muito especial Papai, mamãe, papai Odito A dona Fátima Que é muito especial na minha vida Minha irmã caçula Maria Rita E os meus dois grandes irmãos Que é o Leandrão e o Marquim Que me ajudam a conduzir aqui a morada do Capial Um abraço Leandrão, Marquim, a dona Fátima A todo mundo A toda a família Capial O nosso respeito Segue lá no Instagram Arroba Morada Do É do, não é do É do Capial Do com U Capial Capial com U no final Com U Não é com L não É com U Isso aí Um abraço do cu E abano para você Obrigado Tamo junto, Lucão Valeu Lucão Obrigado, Lucão Por receber a gente Ele falou Tão bem Tão bem Muito bem Como sempre Uma comida Uma boia maravilhosa É só na morada do Capial Que aqui você encontra Moda de qualidade Muita gente boa E também os caboclo igual nós A toa também A toa É coisa boa É bom também ficar a toa Às vezes de vez em quando É bom ficar a toa Eu não Uma coisa é ser a toa Outra coisa é de vez em quando Você falar Hoje eu vou ficar um pouco a toa A gente não fica a toa A gente fica por conta da gente É muito bom de vez em quando Ficar por conta da gente A gente inventa um monte de coisa Para fazer É verdade É Nós somos o inventor de trem Para fazer Porque eles falam Que quem vive da música Nunca trabalhou na vida Eu me sinto orgulho De ser um locutor Falar assim Eu nunca trabalhei Não só faço o que eu gosto É a gente igual aprendi Isso com o Zé Mulato Né Cassiano Nós fazemos o que gostamos Do jeito que queremos E do jeito que nós sabemos Então isso não é trabalhar Né Isso é Isso é A gente fez da nossa atividade profissional Da nosso lazer Da nossa atividade profissional Com muita responsabilidade O meu pai sempre falava Que o homem tem que andar à toa E não ficar à toa Isso Perfeitamente Meu pai falava Melhor que Meu pai tem 87 anos Falava Meu filho Melhor do que ficar à toa E andar à toa Você vai ali Você caça um trem Aparece um negócio Você ganha um dinheiro Você faz um negócio Você faz uma amizade nova Você constrói tua vida É andando Não é ficando de braço cruzado Não Não é assim Verdade Isso é melhor do que dinheiro achado Então Vão de modão Vão de modão Pra encerrar Gente Obrigado você que tem em casa Obrigado senhor A senhora criança O jovem A você A família sertaneja Desse Brasil A todas As nossas cidades Os municípios da região Que nos assistem Que sintonizam aí A Band Club TV Ribeirão Preto São praticamente 200 municípios Que abrange aí A nossa cobertura Da Band TV Club Obrigado a Matriz Produções Obrigado mais uma vez João Reis e Renan Pela presença Obrigado você Por trazer a arte O talento conosco Obrigado Zé Roberto E Robertinho Pra mim é uma honra E meu querido Solimões Nos visitando A Morada do Capial A Banda Capial Nosso muito obrigado Tamo junto sempre Quero mandar um alô Todo especial A todo mundo Que está aí nos assistindo E também Pro pessoal Que está vindo sempre Nosso programa Que é o Anderson E a Náxila Meus parceiros Eu sou embaixador Da Eco Power A maior do Brasil Energia fotovoltaica Vai estar com a gente Em breve aqui no programa Obrigado Anderson Náxila Eco Power E meu querido Wilson na sanfona Vagão lá no Bacholão O nosso Tiago Miller No violão E o Fabinho É a Banda Capial Obrigado a todos Então a gente fica assim Levando uma mensagem De amor De carinho De respeito De fraternidade Porque quem tem amor Tem saudade Quem não tem Passa vontade O dinheiro que a gente ganha No palco No rodeio A gente torra aqui Na Morada do Capial Que é em Franca Na cidade Tamo junto E misturado Põe no doze Te obrigada Em pé sem cair Deitado sem dormir Meio caco Meio tijolo Meio mulato Meio criolo Doido pra sair pra rua Acabar a pandemia Fazer um rolo Tamo junto Emocionando os corações Zé Roberto Robertinho João Reis E Renan E meu querido Solimões Toco modão Até semana que vem E segura pião Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhada pra ler A onda do mar A carta levou Alô, patos de meninas Um abraço Abraço é Roberto E Robertinho Matheus Ferrado Tiago Abraço Eu pulei sobre as ondas Furioso Pra pegar a carta Que a água arrastou De repente Veio uma gaipota Boando baixinho A carta agarrou Eu voltei na praia Para ver o sinal Dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei Quando vi Que era onda Ao bater na praia Seu rastro apagou Todos os dias Mas eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém só vejo a bombada Gaivota Boando baixinho Cantando assim Eu pulei sobre as ondas Aspulhoso Pra pegar a carta Que a água arrastou De repente Veio uma gaipota Boando baixinho A carta agarrou Eu voltei na praia Para ver o sinal Dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei Quando vi Que a onda Ao bater na praia Seu rastro apagou Todos os dias Eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém só vejo a bombada Gaivota Boando baixinho Cantando assim Todos os dias Eu volto na praia Pra ver se meu bem Espera por mim Porém só vejo a bombada Gaivota Boando baixinho Cantando assim Abraço gente Programa é show Com Cuiabano Lima Oferecimento Savenhago Tudo pra família E pro seu lar Com o Savenhago Você pode contar É a Combitrans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Troncos Triângulo O melhor equipamento Para você pecuarista O que é 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 que é